Música Vice-Ministro Interior, exeita-se uma informação, Rússi Ema, Rode Tiro, líder queira Alexandre Guzmão, nos éramos horta. Vice-Ministro Interior, António Armindo, a declaração da jornalista Silas, esta semana, onde responde a informação de Ema Lança, em redes sociais, membro-governo António Armindo, se uma informação de Ema Importante Balung, onde tirou o líder nacional Balung, Ema Atuukun, Estado. Eu não tenho a informação de nós, a informação de nós, e o timor é que Ema gosta de gossip, e a gente tem que falar com o chinês, e a gente está sendo despreparado, e a gente está dizendo que abos o chão de нашем Brasil, e a gente está sendo despreparado. E a gente está me derrubando de gracefulursos, e a gente tem que falar com o chinês, e que é uma pessoa que dizia, como o chão do Tio Taur, Tio Lare, Tio Lu, Tio Falur, a gente tem que aprender a fazer isso. Então, nós temos que contribuir com a segurança para a segurança máxima, para que nós possamos contribuir com a segurança. Portanto, nós temos que contribuir com a segurança. Então, a gente diz que a gente tem que fazer isso. Então, a gente declara a publicidade que isso é falso. Então, a gente tem que fazer a publicidade para a gente fazer isso. Então, a gente tem que fazer a publicidade científica e investigação criminal na Polícia Nacional de Serviço e Investigação Criminal PNTL, ou a publicidade falsa. A gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso.